Música Estamos aqui, eu sou o Bolsonaro, tá ok? Sim! O que que eu sou? O Bolsonaro! Mito, p***! Pode vir a primeira pergunta, porque agora é pergunta pro Bolsonaro! Eu te acho muito feio, muito estranho, não tenho uma cara muito legal. Você não já pensou em fazer uma plástica, não? Pra melhorar seu autoestima? Deixa eu falar uma coisa pra você, tá ok? Você é o cão chupando manga, tá certo? Você parece o ET, mas pelo menos o ET vieram buscar, tá ok? Você é ET, filho? Vai cagar! Você quer meu filho? É minoria, tá ok? Minha pergunta é séria. Porque nós vivemos num país de... Calma, calma! Eu quero que eu faça uma pergunta, num país que já não sabe nem falar. Calma! Sabia que você é tão lindo! Se quiser vir aqui, dar um beijo na boca do meu filho, porque eu sou homem casado, eu tenho que ficar permitindo isso aí. Pode ser? Com certeza! Aí, ó! É, filho! Beija! 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 Aí, Lec, aí, ó! Fica à vontade, aproveita que meu filho é solteiro, é um gato, hein? Se fosse você, aproveitava. Ela não pode, ela é casada. Ela é casada. O que que é? Ela é casada. Não tem problema. Não sendo mulher com mulher, tá bom. Selim, pelo menos. Selim. Selim. Aê! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Pera bem, filho, assim que o papai gosta. Se um dia você sentar na boneca, a porrada vai comer. Pode fazer a pergunta, meu camarada. Bolsonaro, você é machista? Essa questão aí é uma grande bobagem, tá certo? A mulher que inventou essa bobagem aí de machismo. Mulher não tem que se preocupar com isso. Mulher tem que cuidar da louça, cuidar da casa. E não se preocupar com essas coisas aí, tá ok? Vitor! 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 Por que? Por que só em Osasco que vem aqui esse pessoal? Por que que esse bebaça tá falando aí? Por que só em Osasco que vem aqui esse pessoal? Porque eu vim procurar um viado exatamente como você. Com quatro paus que vocês fazem uma canoa? Com um pau só se faz uma canoa, tá ok? Que é só colocar o nome do filho de canoa, tá ok? Você não precisa de quatro pau pra fazer. Agora eu vou perto do carro. Vai tomar no seu c... Você já fumou maconha? Se depender de mim, estou me preparando Eu não me lembro, não me lembro. Como é que é seu nome? Agatha. Agatha Christie? É. É por causa dela? Não, não é por causa dela. Ó, meu filho é burro pra c... O que que é Agatha Christie? Não sei. Hã? Vai estudar, porra! O que é Agatha Christie? O que é Agatha Christie? É a cantora. Você sabe o que que é, tá ok? Sei, né? O que que ela é? É a escritora, né? Tá vendo aí só, seu jegue? É o cérebro proporcional ao tamanho, tá ok? Proporcional. Peraí, 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 peraí. Você é o Gustavo Lima ou você é aquele outro cantor que é meio viado? Como é que eu vou dizer? Aquele Lua Santana é meio viado, não é viado? É meio viado. Ó, fala lá. Vai tomar no seu c... Esse bêbado! Vamos falar aí, Lua Santana. O Viagra que você toma é em farmácia do supesitório? Olha, quem deve dizer isso aí é você que é bunda mole, tá certo? O que existe depois da morte? O que a senhora vai conhecer daqui a pouco, vem lá, olha. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê, rapá? Não sei. Quantos anos você tem? Eu, 23. Você já beijou os seus amigos no colégio? Eu beijei minhas amigas. Fala amarelo. É amarelo. É viado. É viado. Morde fronha! Morde fronha! Flamenguista. Como é que é seu nome? João. Seu bebe? Consumo. Bebo. Percebi. Fica ruim. E tá com tanto de cheia aí. E cê sabe que de beba eu não tenho dono aí. Tá vendo como cê tem tanta experiência do negócio? Quantos anos você tem? Eu tenho um e bem guardado o seu, não sei quantos tem pra quem você dá, tá ok? Você já fez o exame de Porsche, outra vez. Pela idade, eu te tenho feito há cinco vezes. Quanto cê fez? É um dever de cada um de nós que cuida da saúde fazer. Se você não faz, então... Tomou a dedada? Então cê é viado. Aqui não entra nada só... Aqui não entra nada só... Virado só tem, sabe o quê? A caneta do outro lado. Ah, tomar sua cachaça, rapá. Tá boa? Posso ir embora? É isso aí. Eu conto com todos vocês. Até a próxima semana com mais Pergunte ao Bolsonaro. Valeu, galera! Pronto!